Senhoras e senhores, vocês estão acompanhando aqui em tempo real a medição da pressão do óleo para fazer este motor aqui ó vamos fazer uma revisão pode ligar já fez o teste mais detalhado né agora eu só fiz uma tomada de vídeo para vocês ó manômetro tá aqui que deu quatro bar ali então tá excelente a pressão do óleo essa SW4 aqui a gente vai remover o motor dela deixa eu ligar a lá a gente vai ligar vai te remover esse motor para tirar fazer vazamento fazer vazamento aqueles vazamentos generalizados aqui na generalizada não os pontos de sempre na frente atrás caixa de óleo retentores a tampa de válvula vamos descarbonizar esse motor e vamos fazer aquele serviço que vocês conhecem ali olha aqui olha na tampa de válvula aqui então chega um ponto que você não tem como trocar um retentor se você trocar um retentor é capaz de não funcionar e vazar em outro lugar ou vazamento de outro lugar vim o cliente achar que é do retentor a gente finalmente um retentor aí quando foi ver o serviço era mais chamamos ele aqui ele olhou tá acompanhando o serviço já falando para ele se ele quiser ficar aqui sentado do lado da caminhonete gente manda fazer tereré pipoca café com leite torradinha para ele ficar à vontade aqui já pegou a senha do wi-fi já pegou a senha do wi-fi então tá bom pronto pode acompanhar o serviço gente aqui vocês sabem que não tem crise vamos remover esse motor lavar o alojamento aqui para tirar toda essa olha o óleo e tirar toda essa sujeira que tá aqui embaixo vamos fazer uma vedação completa esse motor vai voltar a estado original cliente vai até chorar quando ele esquece vídeo aqui ele vai começar a ter um fazer emoções assim mas nossa coisa linda entendeu e vamos acompanhar todo esse serviço vai ser uma vendedora maratona puxa a vinheta senhoras e senhores sal da só aqui que você fala é o de tão falou direto aqui é o daga mecânica 4x4 do sinopso do mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda seu canal de caminhonete classe a sim seu canal preferido seu canal número um assenta o vídeo e fique fã como não ficar fã como não ficar fã por um canal como esse olha aqui serviço de vazamento em motor da sw4 vou mostrar para vocês o vazamento corriqueiro da toyota 4 bloco cara essa geração vamos descarbonizar vamos ao motor tá fora o motor já está fora então vocês vão ver como é que está o alojamento do motor como é que está o motor vamos daquela garrada na orelha vocês querem ver como é que está esse motor certamente que sim olha a quantidade de vazamento no motor chega um ponto que não tem jeito de você fazer no lugar tá você vai ficar mexe aqui mexe ali mexe acolá mexe caro e olha aqui o vazamento aqui na bomba de alta o corriqueiro vazamento corriqueiro que tem na bomba da ralho aqui é esse aqui ó aí ele ó tá vendo aqui essa aqui é a bomba a caixa da bomba de óleo essa aqui daqui para lá é o bloco do motor na emenda entre a caixa da bomba de óleo o bloco tem um vazamento vazamento na tampa de válvulas vazamento no retentor do comando de válvula e na tampa vazamento no card vou continuar na tampa aqui ela estamos na tampa então de válvula é essa aqui ó vazamento no card ele aqui embaixo e você falar que o motor tá sujo então o melhor a ser feito aqui é remover o motor e daquele talento que você já conhece então quero que vocês prestem muita atenção nesse motor quero que vocês prestem muita atenção e como que ele tá saiu do veículo certo olha a forma que ele saiu a cor sujeira como você e como ele vai voltar depois vai ser descarbonizado então tá carbonizado né então tá carbonizado tem que ser medido isso aqui e olha isso é tudo isso o meu deus o meu deus do céu olha aqui gente e faz aqui aqui é impressionante né impressionante então é aquilo que eu falo para vocês você quer fazer um serviço bem efeito o carro existe em momentos que não tem como vai fazer no lugar tem que fazer fora tem que tirar o motor fazer esse e vocês vão ver como é que fica certo aqui tá o cofre do motor ó aquilo que eu falei para vocês olha aí e esse ambiente aqui vocês já conhecem será todo lavado essa principalmente isso aqui olha isso aqui ó olha aqui ó e vai ser lavado tira esse vazamento aí tira de lá lava tudo e coloca o cofre novamente aqui desse nesse padrão aqui ó nesse padrão e pronto aqui ó feito de aço olha que pedi aço para vocês terem ideia como tava vazamento olha isso aqui olha aqui ó e tinha óleo cru em cima do pé de aço e ainda falei brincando com o cliente rapaz então tava tomando uma serada da rádio patroa faz uma assourada porque tava pingando lá vai não pode e aí e aí e aí e olha o cru mesmo lá lá e então tá aqui chega um ponto que eu não tenho condições então como o caim né então o caim desse aqui que chegou essa dela Deixa eu ver se é essa aqui, é aquela ali mesmo, vamos lá, 270 mil km, olha lá, 270 mil km, então com 270 mil, a Hilux tem esse vazamento corriqueiro, geralmente aqui, aqui nesse canto da tampa de válvulas, olha, está até escorrendo, olha, aqui dá até para ver, tem uma bica aqui, está vendo, dá para ver que está descendo a bica aqui, olha, mas o tradicional mesmo que sempre vaza é neste canto ali, ali, atrás da bomba de alta ali, aí ele, esse aí, aí juntou esse, juntou todos os outros, de tampa de válvula e tudo, e motor, e cárter, e retentores, tira o motor fora, e dá um talento no motor, e vocês vão ver, quando for voltar esse motor, como que vai valer a pena tal serviço, valorizem 5 mil reais a caminhonete, na tabela FIPE, vocês vão ver, 5 não, uns 15 eu acho, é verdade, motor removido, devidamente protegido, para lavagem agora, vamos fazer a lavagem inicial do motor, certo, todas as suas, todas as suas entradas, que não podem ser molhadas, estão protegidas aqui, vocês estão vendo, e com tudo isso aqui, a gente ainda tem o cuidado de não bater água em determinados locais, que a gente sabe, sabe, que a gente conhece, que são, frágeis, sensíveis, delicados, então a gente precisa, fazer esse isolamento, estão vendo, ó, vai lá, a quantidade de vazamento do motor, ó, vazamento aqui no comando, na tampa, na frente, ali no canto, aqui atrás, ó, aqui atrás, aqui ó, nessa curvinha aqui, ó, tanto aqui, quanto ali, ó, ó o tanto que sempre escorre aqui, ó, é na tampa de válvula, muitas vezes, é necessário trocar tampa de válvulas, tá, então tá aqui, ó, como eu falei para vocês, prestem bem atenção, como está esse motor, e a, e, o, e do momento, quando ele for voltar para a caminhonete, faça um comparativo, antes e depois, depois, e como está, o compositor, e aqui no cofre do motor, já começamos a botar o produto para ir agindo aqui, para ir soltando, ó, lá, também tudo protegido, as partes sensíveis todas protegidas, e aí, mesmo com proteção, a gente sabe aonde bater a mangueira, onde vai bater água, onde pode, onde não pode, lá, já está com o produto agindo ali, ó, e aí, ó, é isso aí, só se vocês estão vendo, o, o, o desenvolver do protocolo águia, a pré-lavagem pronta, e o motor também já se encontra pré-desmontado, todas as vezes que eu falo para vocês, do vazamento da bomba de óleo, da caixa da bomba de óleo, eu vou mostrar, olha o vazamento aqui, primeiro, onde ele está, ele aqui, ó, tá vendo ele aqui? Esse aqui, ó, é o bloco do motor, a bomba de óleo é essa aqui, ó, ela estava ali, bem aqui assim, ó, vazando, bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui assim, ó, aqui, ó, para chegar nessa peça e fazer essa vedação, tem que tirar o motor fora, porque você tem que desmontar e tirar o cárter fora, tá vendo que o cárter também foi removido, e o cárter, depois eu vou explicar quando estiver no lugar, que ele não, você tira no lugar só a frente aqui, entre o cárter que fica aqui e a frente que vai ser tirada, vai dar um vazamento bem aqui assim, ó, então tem que tirar o motor fora, fazer dessa maneira, o pescador está limpo, olha que beleza, o pescador está limpo, não tem borra no pescador, vamos lavar esse cabeçote também aqui, vamos higienizar ele, estamos vendo com o cliente a possibilidade, se preciso for, de tirar o cabeçote, que vamos falar para ele das velas, o caminete está com 270 mil, e vamos tirar essa vela para ver como que ela está, então, e se essa vela tiver que trocar, ou se a gente tirar e quebrar, e aí? Então, está lá, estou ocupando o motor, lembra o vazamento que tinha aqui, então, agora tirou, olha como é que fica, e aqui, dá um exemplo para você, aqui, que o vazamento era menos, ainda tinha junta, está vendo a marca da junta aqui, vem aqui, a marca da junta aqui, a marca da junta aqui, aqui, que está a forma de vazamento, não tem mais marca de junta, só de óleo, porque o óleo passava por aqui, está vendo a diferença? Olha, o óleo aqui, o mesmo ponto lá, a marca da junta aqui, então, o vazamento, nesse caso, era aqui, do lado do motorista, certo? Lá do filtro de óleo, as engrenagens de ponto estão aqui, na desmontagem, vamos lavar todas essas peças, certo? Todas as peças foram desmontadas aqui, todas serão lavadas, olha aqui, todas as peças do ponto aqui, olha o suporte do bico, como é que está? Então, serão todas devidamente lavadas, para explicar o protocolo, águia de vedação de motor, quando o carro vai chegar aqui, vocês vão entender, aonde eu explico sempre, que, não, se você, tentar fazer pela metade, ou passar uma cola aqui, como eu já vi, alguns garagistas fazendo, um dia chegou um cara, que venderam a Hilux, e a gente falou, tem um vazamento aqui, a gente mostrou de vazamento, tem um vazamento, o cara foi embora, passou uns 15 dias, a câmera chega aqui, ah, vocês, acabei de lembrar um carro de oficina, acabei de lembrar um carro de oficina, aqui de garageiro, eu estava precisando gravar, as piores picaretagens de garageiro, que eu já presenciei, esse veículo aqui, era um Hilux 2009, cinza, champanhe, aquele douradinho, e, o cara, o, 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 o cliente aqui, fez uma pré-compra conosco, apontamos vazamento, e levaram na, na, na garagem, a garagem falou que arrumou, e pegou para ele, passou um tempo, sei lá, alguns dias, 15, 40 dias, não lembro, voltou aqui, está vazando ali, está merejando um óleo ali, quando eu olhei assim, rapaz, meteram cola com araldite ali, pegaram araldite, para o terra, sei lá o que, fizeram ali, lavaram ali, e meteram araldite, vem aqui assim, em cheiro de araldite aqui, em cheiro de araldite, eu falei, meu Deus do céu, olha aí, vem aqui assim, aí eu falei, não, mas também, o serviço desse aqui, como que te cobraram, para fazer, cobraram aqui então, o serviço desse aqui, eu te cobrava só araldite, para fazer para você, rapaz, o cara ficou bravo, queria devolver a caminhonete, aí ele falou que ia fazer, sem araldite agora, enfim, virou um rolo, falou não, se fizer na águia, eu fico com a caminhonete, aí trouxe aqui, a gente fez esse serviço aqui, o cara ficou com a caminhonete, aí resolveu definitivamente, então, já sei de cada história, se vocês querem que eu, fale desses garagistas aí, escreve aí, alguma coisa aí, bem legal sobre garagia, vai lá, quem assistiu o vídeo, do inscrito nosso, que fez o caminho, a águia de compostela, viu a gente tirando essas velas, e elas se quebrando, nesse serviço aqui, a caminhonete está com 270 mil, e o cliente, a gente falou para ele, olha, é bom tirar essas velas, para a gente ver, e também tirar o cabeçote, para a gente descarbonizar, olha só, a vela está saindo inteira, olha aí, olha o tamanho que é o, o pavio da vela, olha o tamanho do pavio da vela, isso aqui tudo fica incandescente, senhoras e senhores, aí eu falei para o Jorge aqui, vai lá Jorge, tira lá, para a gente ver, se vai quebrar no lugar ali, mas é uma peça, com 270 mil, também nós não sabemos, se foi trocada antes disso, ela está bem usada, a gente vê, a gente vê que é uma peça, que está bem usada, normal, a quilometragem exata, não sabemos, não sabemos, essa aqui está mais limpa, essas duas aqui estão bem carbonizadas, está mais limpa, mas em cima está igual, interessante o motor, o lendário bloco K, com a buchada para arriba, olha aí, está nóis, 270 mil, vigorosos 270 mil, saudáveis 270 mil KM, olha isso, impressionante esse motor, esse motor aqui, sabe ser impressionante, então está aqui agora, olha lá, o Jorge está ali, vai tirar, vai acabar de tirar ainda, esse suporte aqui, tirar o pescador fora, vamos lavar tudo, olha o cabeçote ali, será devidamente, eu vou tirar uma fina aqui, para não sujar a camisa nova, e acho que soltou do chão, e aí você também, já, foi assim, não é já, olha aí, eita senhora, senhores, eu não estava, vocês perceberam, eu estou com roupa nova, tem uniforme desse, tem de presente, eu vou fazer, é, tem de presente, algumas pessoas, esse uniforme aqui, 2025, não é tão 2025, olha lá, gostou, eu vou, vou levar de presente, para os inscritos, final do ano, final do ano, viagem, o pessoal já está perguntando, se vai ter viagem, então, acho tão legal, se for mais de viagem, se vai ter vídeo, se tiver viagem, vai ter vídeo, então vou levar já, voltando a falar do serviço, aí lá, o Jorge continua, o talento continua, é que fui tirar a fina ali, do motor, para não sujar roupa nova, olha lá, olha lá o talento, vamos deixar ele terminar, o talento aqui, quando o motor estiver, prestes a começar a montar, a gente volta de novo, né, pioras e senhores, serviço inédito, que a gente está, oferecendo agora, para vocês aqui, coloca naquela, de escape, de admissão, que está vazando mais, é nela, que você vai colocar? Coloca nela, só nela mesmo, só nela, senhoras e senhores, olha isso aqui, tiramos o cabeçote, daquela revisão, do motor ali, e fizemos o teste, de vedação de válvula, olha lá, olha aqui, olha aí, não precisa nem, assombrar, ele está colocando, o líquido ali, e olha, aqui manteve, aqui reteu, está vendo, aqui está escorrendo, certo? Muito bem, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, assentamento de válvula aqui, não vamos fazer, no cabeçote, não vamos andar para a retífica, senão vai aumentar a compressão, no motor, então a gente vai sentar, tem duas válvulas com problema, vamos sentar as válvulas, tocar os detentores, certo? e vamos cuidar desse detalhe aqui agora, gostou desse aí? Gostou dessa novidade aqui, na Ague 4x4? Ague Automecânico 4x4, senhoras e senhores, a gente está fazendo aqui, estamos aumentando nosso upgrade, nosso portfólio de serviços aqui, o Jorge, esse rapaz nota 10, menino de ouro também, viu? Oh, Hannah, essa farda preta aí, essa farda, essa nossa é, negra cinza, cinza negra, rubro cinza negra, é isso aí, senhoras e senhores, vamos lá, vamos fazer o sentamento das válvulas aqui, e vamos agarrar na orelha, senhoras e senhores, olha lá, olha o Jorge tocando pandeirinho, Netão, você não faz isso antes? Pois é, eu tinha até me esquecido de fazer esse serviço, e vamos fazer o seguinte, o Jorge falou aqui, já tirou os detentores, esse aqui, retentor de válvula, vamos trocar os detentores de tudo, vamos fazer o sentamento de válvula todos aqui, olha que upgrade no protocolo Águia, será que o W987 vai elogiar, ou vai inventar um vídeo doido na internet, pelas metades para criticar, eu vou só esperar o posicionamento dele, olha lá, uma pastinha para fazer o sentamento, olha lá, pastinha, desmerindo a válvula, olha aí, então está aqui, a nossa chupetinha ali, na bom sentido, e olha lá, ó, ó, no final a gente confere com aquele teste do líquido, com, se vai escorrer, se vai vedar, beleza? Deixa o Jorge trabalhar, agora está na mão do artista, hein senhoras e senhores, agora está na mão do artista agora aqui, ó, e tem bom hein, e olha que essa minha equipe, me surpreende a mim mesmo, olha a sepsia dessas peças aqui, olha essa tampa, e o cabeçote então, agora com as válvulas assentadas, olha isso, trocou o retentor de válvulas, assentou todas as válvulas, fez o serviço completinho aqui, ó, algumas renovações são bem-vindas, está vendo? algumas renovações são necessárias, olha isso, o motor está aqui, está sendo, como vocês estão acompanhando, está sendo devidamente revisado o motor, repito, não estamos fazendo o motor, estamos revisando o motor, trocando o suco de cabeçote, limpando o cabeçote, vai trocar a vela, tudo, descarbonizando, tirando o vazamento, isso aqui é uma sobrevida para o motor, fantástica, isso aqui vai dar uma sobrevida para o motor, assim, espantosa, olha aí, o motor está zerado por dentro, olha lá, impressionante esses motores, senhoras e senhores, esse tal de bloco K da Hilux, é demais, e lembrando, para quem não sabe, esse bloco K, ele equipa as SW4, principalmente, de 96 a 2015, vou repetir, esse bloco K, equipa as SW4, 3.0 turbo, de 96 a 2015, do bloco K, nas 2005 em diante, aí muda o cabeçote, claro, muda o motor, cabeçote, algumas diferenças, mas o bloco, que é esse que está na tela aí agora, é o mesmo, tanque de guerra, olha lá, vocês acompanharam o assentamento de válvulas, certo, estamos fazendo um upgrade, no portfólio de serviços, executados aqui na Agaton Mecânica, até para agilizarmos o serviço, certo, a gente vai fazer, o Jorge estava dando aquele acabamento, aquela emperequetada, olha isso, olha a limpeza, olha a limpeza, desse cabeçote, se eu tirar um, o Jorge nasceu, no protocolo, olha, como é que foi, e aqui o bloco, não, e olha o bloco, então, olha o bloco aqui, olha aí, junta nova, obviamente, olha a limpeza, dentro dos cilindros, olha isso aqui, olha lá, pode trabalhar, olha lá, deixa o menino trabalhar, vocês querem atrapalhar o menino, olha aí, olha lá, então, está ali, agora vamos, vai botar o cabeçote no lugar, vela nova, olha aqui, que beleza, olha isso, eu tinha mostrado, essa parte interna do motor, então, show de bola, sensacional, senhores, serviço completo da SW4 Preta, troca do fluido do câmbio automático, o cliente está aqui do lado, a gente está mostrando para ele, como é que é o protocolo AG, a gente troca de fluido de freio, falou, cara, eu fiz a troca, 60 mil quilômetros atrás, o trocador lá, falou que não se troca filtro de câmbio automático, ele está revoltado aqui, eu falei para ele, além de trocar o filtro, tem que tirar os ímãs fora, que são esses componentes aqui, que vocês já conhecem, lavar os componentes, higienizar o cárter, por dentro e por fora, olha aí, aí está trocado, e aqui os parafusos, olha os parafusos aqui, o filtro dele está aqui, ele falou, não acredito nisso, olha o filtro aqui, olha a cor que estava esse óleo, para 60 mil km, é complicado, é complicado, então está aqui, o cárter está aqui, o motor está aqui, já está bem na reta final, os bicos tiveram que ser trocados, ele acabou de avisar também aqui, vai vir bico novo, então vai vir bico novo, e a turbina ele viu também, olha a turbina, como é que foi o stade, olha isso, olha o detalhe aqui, vocês acompanharam o sentimento de válvula nesse motor, então vamos lá, aqui está a caminhonete, a gente vai, olha o filtro novo no lugar, está aqui ó, filtro novo no lugar, pronto, o ambiente do motor foi lavado, e o cofre do motor, foi ou será lavado, ainda não sei exatamente, mas vocês conhecem o protocolo águia, desse tipo de serviço, não é mesmo? Então vamos lá então, senhoras e senhores, ele mesmo, o George, o homem que nasceu no dia do protocolo águia, junto, olha aqui, fala a verdade, que não foi feito para isso, esse rapaz, é um homem de ouro, meu Deus, olha lá, motor no lugar, você acompanhar toda essa trajetória, essa caminhonete teve um hiato agora, de uns três dias, quatro dias, que eu fui testar as vezes de top, e voltei, colocaram o motor no lugar, por isso eu não falei das quatro ancoragens que tem, as quatro instalações que tem no motor, entendeu? Aqui já está tudo pronto, nesse exato momento, o George está fazendo a instalação hidráulica, vocês viram abastecendo o óleo do câmbio, logo cedo, mais cedo, ele está colocando o óleo do motor, olha aqui o detalhe, aqui está a turbina, do coletor de escapamento, olha isso, senhoras e senhores, direção hidráulica, do coletor da direção, óleo do motor, então daqui a pouco vai dar a partida, daqui a pouco dará a partida aqui, senhoras e senhores, olha ali, repsol, olha o repsol no câmbio, olha o repsol no motor, olha o repsol em tudo, olha o repsol em tudo, olha lá, nota 10, George, nota 10, vou resumir em uma palavra, nota 10, nessa SW4, olhem só aqui, está aqui o, o fluido de freio, não, isso aqui não é fluido de freio não, George, isso aqui é uma garapa, essa aqui é uma groselha que você colocou, não é não? chá de barba de mão, não é não? Senhoras e senhores, olha o fluido de freio que saiu lá de dentro, aí, W987, com esse fluido de freio que saiu na troca, olha só a cor como está escura aqui, em cima quando vai clareando, que é onde saiu limpo, hoje foi saindo limpo, olha aqui o material particulado aqui, partículas pesadas, ou melhor, partículas em suspensão ali, está vendo? Senhoras e senhores, tem que trocar, vai mexer em fluido de freio, não se emenda também, além de não se completar, não se emenda, aqui uma coisa já leva a outra, já que não completa, você também não emenda, como diz o gaúcho, não completa nível, você troca totalmente, na SW4 preta, o cliente foi devidamente instruído, Jorge fez a troca ali, certo? E agora, não sei se eu mostrei antes ou depois, olha o fluido de freio aí, olha só, a iapa, a prata que saiu, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês, como é que ficou agora, que a mané que está, aí ele mesmo, filho do Donald Salmert, aqui ó, olha lá a diferença, eu não mostrei antes, não lembro se eu mostrei antes, olha aí, olha a diferença, olha lá, olha o fluido de freio lá, balançando, já mostrei esse fluido de freio, nosso em outros vídeos, ele é quase que transparente, então a gente faz a troca, vai sangrando, você limpo nos quatro rodas, está limpo, faz a sangria, na tecla, não é tão, você nunca ensinou sangrar freio, vou ensinar um dia, um dia eu vou assinar, vocês lembram daquele motor, que estava com o bloco quebrado, olha ele sendo montado aqui, olha aí, eu não fiz o motor, eu não fiz essa montagem de motor, porque o vídeo de A711, é o que tem no YouTube, então não precisa, mas estou mostrando aqui, que está saindo aí, o serviço também, beleza? Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos finalizar, essa big revisão aqui, depois desta longa jornada, chegamos ao final, de mais uma odisseia, aqui, na Águia Automecânica, senhoras e senhores, olha o W4 aí, já foi, em Santa Carmen, já fez o tradicional teste, de linda e bela Santa Carmen, Samurai, dá partida para nós aqui, meu filho, vou chamar o pequeno Samurai ali, foi feita a troca do fluido, do radiador, do freio, certo? Foi feita o perequietamento, a chave está no contato ali, espera aí, então vamos lá, vamos escutar logo a melodia, que o Samurai fica liberado, partida! Acelera! É, não há como, pode desligar, pode desligar, é, não há como, pessoal, vir e falar, vamos comparar com a torrada do 4M41 da Triton, não vão? Ah, com certeza vão, né? Turbina recuperada, já falei para vocês nesse vídeo, falei em outros vídeos, até que tinha escrito, gente, turbina eu estou recuperando, tá? Rangel está entregando serviço melhor que certas fábricas por aí, que eu até fiquei gavando demais aqui, e me decepcionou por duas vezes em seguida, a garantia deles vazou, eles deram garantia e a garantia vazou, você acredita nisso? para ser uma vergonha com escrita aí, por causa de uma marca famosa aí, e aí eles falaram que não deram garantia na primeira turbina, que deram uma, que deram uma, cortesia, falaram, brincadeira hein, rapaz? Falei, tá certo, então a gente resolveu aqui agora, fazer, é, a recuperação, e está melhor que a nova, é, de marca, gente, quando eu falo melhor que a nova, é de marca conceituada até, tá? Não é marca Schengling não, não é marquinha China, não é marca de, 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 aftermarket não, de fornecer peça genuína, marca que fornece peça genuína para a caminheta, não é nem original, a original é quando a marca fornece para o aftermarket, que é o mercado paralelo, eu estou falando que essa mesma marca, fornece para a montadora, sai lá da, 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 da fábrica, com ela, brincadeira gente, brincadeira, passou a vergonha por duas vezes, então está aqui ó, vamos recuperando, está ficando bom, a caminheta está aqui agora, está ficando show de bola, aí ó, sensacional né, gostaram da surrada aí, se eu não falei até agora, 270 mil km 2006, a caminheta, 270 mil 2006, beleza? que servição top né, senhoras e senhores, que servição top, do começo ao fim, e essa frente da 2006 aí, que vocês gostam, essa estádio demais, essa frente, essa frente bicuda, eu chamo essa frente aí, só se dá no quarto, que é assim bicuda, a Hilux é diferente, a frente, desse mesmo ano né, obviamente, a gente falando de ano, ano por ano, desta maneira, nós vemos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminheta, classe A, seu canal preferido, seu canal número um, assista o vídeo, e fique fã, olha aí, quer um atendimento como esse, quer um simples, como o seu caminheta, não perca mais tempo, nossos telefones de contato, estão aí, na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, você pode entrar em contato conosco, falar com a gente, e a gente presta isso para você, orçamento sem compromisso, beleza? Águia Auto Mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, 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 Obrigado.